Música Chegou aquele momento que a comunidade Água Branca 1 esperou por mais de 50 anos e a CEMINF se deslocou até o Romal para mostrar esse grandioso serviço da Prefeitura de Manaus que traz infraestrutura até para a zona rural. Música Essa área é tomada por areia e barro e para deixar a base do solo bem preparada a equipe da CEMINF executa o serviço de terraplanagem como forma de melhorar a resistência no solo e veja só, esse serviço foi realizado em aproximadamente 2 km da comunidade. Estou achando ótimo, a gente está realizando um sonho, é um serviço que a gente vem almejando há muito tempo Agradecimento aí para a nossa Prefeitura de Manaus por estar nos proporcionando esse serviço Temos como contemplar aqui essas máquinas e eu não tenho palavras assim para agradecer Depois de 53 anos foi realizado um sonho que é antigo Agradecimento aqui de todos os agricultores também aqui da comunidade O professor José Carlos, que estava desacreditado, voltou a ter esperanças de ter a sua comunidade com infraestrutura Agradecemos a Prefeitura de Manaus Antes estava descrente, mas agora estão acreditando porque as máquinas estão trabalhando Uma das maiores dificuldades que nós moradores da comunidade encontramos é o período do inverno O ramal fica às vezes de forma intrafegada E muitos produtores rurais aqui encontram dificuldade para escoar a sua produção Essa obra de pavimentação vai trazer grandes benefícios Toda essa movimentação com essas máquinas é apenas o primeiro passo para trazer dignidade para a comunidade Porque aqui o trabalho não para Agradecemos a Prefeitura de Manaus 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 Agradecemos a Prefeitura de Manaus